Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Como já falei para vocês, até o dia 12 desse mês, ou seja, até segunda-feira, está tendo uma promoção para quem utilizar o meu cupom aí na loja da Stealth, tá? Então, se você está afim de comprar um controle de Playstation 4 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. E se você utilizar o meu cupom VAGABS até o dia 12 da segunda-feira, você vai ganhar um desconto ainda maior que o desconto normal, tá ligado? Ou seja, um baita desconto. Então, dá uma conferida no site deles, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? E, mano, olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre as recompensas gratuitas aí para quem acompanhar o Fortnite Champion Series. Eu já comentei com vocês que se vocês vincularem sua conta da Twitch com sua conta Epic Games e assistirem o FNCS lá no canal do Fortnite na Twitch, vocês vão conseguir na conta itens gratuitos. E hoje, mano, para quem não sabe, hoje, dia 10 de outubro, começam, então, as classificatórias do FNCS, tá? Então, vai ser transmitido lá no canal do Fortnite na Twitch, o FNCS. Se você vincular sua conta da Twitch com a Epic Games e acompanhar o FNCS, você vai conseguir hoje mesmo na sua conta dois itens gratuitos, o spray e também o emoticon aí do FNCS, como dá para ver na tela. A mochila e a tela de carregamento vão ser recompensas somente para quem acompanhar as finais do FNCS, que vai ser no finalzinho desse mês, tá? Então, olhem só, resumindo, quem acompanhar alguma classificatória do FNCS vai conseguir na conta dois itens, o spray e o emoticon. Lembrando que as classificatórias acontecem todo sábado e domingo até chegar às finais. Então, hoje, né, acontece a primeira classificatória, amanhã, dia 11, outra classificatória, dia 17, dia 18 e dia 24 e dia 25 desse mês. É só você acompanhar o FNCS algum desses dias que você consegue esses dois itens gratuitos. E as finais vão acontecer do dia 29 até o dia 1º de novembro. E se você acompanhar as finais do FNCS, né, mesma coisa, lá no canal do Fortnite na Twitch, vinculando as contas tudo certinho, você vai conseguindo na sua conta os outros dois itens gratuitos, que é a mochila e a tela de carregamento, que são as melhores recompensas, tá ligado? Então, se você tá afim de ganhar esses quatro itens gratuitos, né, fiquem ligados, são recompensas gratuitas aí pra quem acompanha o FNCS lá no canal oficial do Fortnite na Twitch TV, ok? E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre novas skins aí de capangas que podem ser lançadas no futuro do jogo. Tipo assim, mano, de acordo com vazamentos, foi encontrado nos arquivos do jogo um ícone, dois ícones, na verdade, que representam os capangas que estão no mapa atualmente, ou seja, o capanga do Doutor Destino e também o capanga, né, do Tony Stark. E esses capangas foram encontrados no ícone aí nos arquivos e também a descrição e o nome aí dos personagens. Então, por que será que a Epic Games colocou um ícone, um nome e uma descrição para os capangas? Então, o que os leakers estão comentando é que, possivelmente, no futuro, esses dois capangas vão se tornar skins, né, que a gente vai poder comprar na loja e poder utilizar nas partidas. Claro que até lá, né, provavelmente os capangas já vão ter saído do mapa, né, porque não faz o menor sentido eles venderem os capangas na loja, sendo que eles estão no mapa atualmente, seria muito roubado você utilizar as skins, tá ligado? Mas, por exemplo, a mesma coisa aconteceu com os capangas Spectre e os capangas Sombra. Vale lembrar vocês, né, eu já comentei no canal, que foi encontrado nos arquivos ainda na temporada passada, se não me engano, no finalzinho da temporada ou no começo dessa temporada, não lembro muito bem, as skins desses dois capangas, como dá pra ver na tela. Até o momento, eles não foram lançados na loja, mas tudo indica que sim, esses dois capangas vão ser lançados no futuro. Eu acho que eles só não foram lançados ainda, porque ainda tem no mapa dois capangas, um de cada lado, um Espectro e um Sombra, que eles são meio que amigos, né, ficam dançando e curtindo aí pelo mapa, acho que todo mundo tá ligado nesses capangas zueiros, né, vou dizer assim, então eu acho que na próxima temporada, eles vão sair do mapa, e finalmente no capanga Sombra e o capanga Espectro vão ser lançados na loja sendo skins. E no futuro, né, provavelmente mais adiante, a mesma coisa vai acontecer com o capanga do Doutor Destino e o capanga do Tony Stark. Eles vão ser lançados sendo skins também. Por enquanto, claro, nada confirmado, é apenas um vazamento, mesmo assim eu acho, né, que seria muito interessante se os capangas fossem lançados, porque eu sinceramente gosto bastante de alguns capangas, tá ligado? O do Doutor Destino eu acho muito bonito, o capanga Sombra eu acho muito da hora também, e enfim, né, deixa aí embaixo nos comentários se você gostaria ou não que alguns capangas fossem lançados no futuro, sendo skins, né, pra você poder comprar na conta. E rapaziada, aproveitando aqui o assunto de skins, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando aí na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no Fortnite, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E lembrando, se você quiser comprar algum item me apoiando, com certeza, eu ia ficar muito feliz se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoie o Criador da Loja, mas você pode apoiar a quem você quiser, o que importa é apoiar, já que não custa nada pra você, e com certeza você vai deixar algum criador de conteúdo muito feliz. Mudando agora totalmente de assunto, eu quero falar um detalhe interessante encontrado no mapa aí por um usuário do Reddit. Olhem só, ele postou essa imagem aqui, e ele escreveu o seguinte, sou só eu que estou notando que ali embaixo, ali onde tem as árvores, tem o desenho do cofre antigo aí do jogo que estava no mapa, lá no primeiro capítulo, e realmente é muito parecido. Se a gente olhar esse desenho que está no meio das árvores, ali no meio das pedras, é muito parecido com o desenho do cofre que estava no mapa, aí no capítulo passado. Então já tem um pessoal comentando que essa é uma referência, um easter egg, indicando que nesse capítulo 2, algumas coisas do passado vão voltar a aparecer na história do Fortnite Battle Royale. Bom, tipo assim, na minha opinião, eu acho muito exagerado o pessoal tirar essas teorias, só por conta desse detalhe encontrado no mapa. Pode ser muito bem apenas um erro visual, ou sei lá, uma coincidência, que apareceu aí um desenho parecido com o cofre, ali no meio dessas quatro árvores. De qualquer forma, achei um detalhe interessante para comentar com vocês. Então comenta se você acha que isso significa alguma coisa ou não, ou se você acha que a galera realmente está pirando em, sei lá, pensar que tudo que a Epic Games coloca no mapa é referência, alguma coisa do tipo. Eu acho que sim, a Epic Games coloca muitas coisas que são referências, são easter eggs, mas esse caso aqui eu sinceramente acho que não é nada, tá ligado? De qualquer forma, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso também. E por fim, guris, é do último assunto que eu separei aqui, é só um aviso sobre o evento aí do Rocket League. Lembrando que o evento Liyamarama, que é da parceria do Rocket League junto com o Fortnite, termina já na segunda-feira, no dia 12, ok? Então se você ainda não completou todos os desafios, lembrando que os desafios, você completa dentro do Rocket League, você tem mais dois dias para completar, e conseguir todas as recompensas gratuitas do evento. E você consegue recompensas tanto no Fortnite, como também no Rocket League. Então se você não completou ainda, fica o aviso, e resta ainda dois dias para você completar, conseguir todas as recompensas gratuitas, aí desse evento, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade, do Capanga do Doutor Destino, e também aí do Capanga do Tony Stark, virarem skins no futuro do jogo. Já foi vazado nos arquivos, como eu falei para vocês, as skins dos Capangas Spectro e Sombra, que provavelmente vão ser lançadas aí no futuro na loja, por enquanto nenhuma delas foi lançada, mas eu acho que sim, todos os Capangas vão ser lançados no futuro. Eu gosto muito dessa ideia, porque sinceramente tem alguns Capangas, com design bem maneiro né, com certeza, serão skins bem bacanas para serem lançados no jogo, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu sou um baroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu, fui! Tchau,